E aí E aí E aí E aí Cara não era para fazer barulho sua vaca E aí 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 Ai fila da puta Aterroquei Porno Mano o cara tá tirando de trás da porta Que mentira Aí eu não atiro de trás da porta Essa paralha Ai E aí Nós não Tomou um milhão de tiros aí no meio do ramo Vou matar os caras aqui Essa porra Ó 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